Você passará vários níveis em segundos de verdade com novos botões na atualização do melhor bug de XP Fortnite real da temporada Então já senta o dedo no like que o código é este daqui e tem que entrar em uma partida privada Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho, mas dessa vez precisará dos quicantes e da desempuxadora E fica muito atento em como usa os quicantes no começo do vídeo E claro, lembre-se de ficar parado no mapa por pelo menos 10 minutos Que quanto mais tempo você esperar na ilha antes dos botões, mais XP você ganhará Só que quando subir lá em cima e achar aquela sala secreta, use de referência a plataforma mais escura para se localizar Já que tem que fazer a mesma construção que eu para encontrar o primeiro dos vários novos botões XP deste vídeo E quando pegar essa primeira experiência, já retribua ajuda Se os vídeos do canal te ajudam, venha neste postezinho, inscreva na unha e aperta em me aceitar Que isso fortalece muito mesmo o meu trabalho e é completamente grátis Só que agora partiu pegar outro botão super apelão E desta vez presta muita atenção onde está o cofre lá de baixo para se localizar Já que tem que ir no canto da esquerda e de trás com relação ao cofre Suba lá em cima e logo desça a mesma quantidade de andares que mostro no vídeo para o próximo botão Só que calma que ainda temos muito mais XP para pegar E para que você pegue a maior quantidade possível Você tem que fazer os truques assim que posto Então ative as notificações E se não faz parte da família do canal Se inscreva que sempre trago truques que realmente te ajudam Só que agora tem que sair para fora da ilha exatamente como eu Fica muito atento E sim, os botões do vídeo de ontem ainda funcionam nesta versão E quando você pegar todos eles Pode sim repetir tudo em um loop de XP infinito Voltando para o lobby e entrando na ilha outra vez Não se esqueça de comentar quantos XP ganhou no total Que quantidade varia para cada cor